Sejam bem-vindos, gamers, à missão O Bunker, no pesadelo. E aí, russa? Tudo na paz? Quer falar comigo dessa vez, não? Ficar só me olhando? Eu sei que eu sou bonito e irresistível, mas não precisa ficar me encarando assim, não. Fica na paz, tá? Eu, o Geyshooter, voltei para fazer a missão secundária do Isan. Lembrando, galera, que essa é a última missão secundária que irei fazê-la daqui da campanha principal. E para vocês iniciarem ela, vocês terão que vir até a essa área segura, que agora vou mostrar no mapa a locação dela. Ela vai ficar bem aqui. E é só vocês interagirem com esse cara aqui. Ele é o Isan, mas antes de eu interagir com ele, vou ver se esse pangaré tem alguma arma de nível laranja. Não tem, vou passar os itens de recafitação. Agora sim, vou interagir com ele. Se está procurando comida, vai ter que esperar e pegar sua ração, como todos. Não é por isso que eu estou aqui. Eu sou o Crane, sou um runner. Tem alguma coisa que eu deva procurar por aí? Estamos em falta de tudo. Comida, água, remédios. Você não espera que a cidade velha seja mais pobre do que as favelas. Mas é, tenho que admitir. Isso me fez pensar sobre os rumores a respeito de um grande depósito escondido em algum lugar da cidade. Pena que a única pessoa que saberia se é verdade é Thabit Erdal. Mas você não vai conseguir nada com ele. Onde eu o encontro? Pela cidade. Ele não é perigoso, ele é só... difícil. Ele é o antigo secretário da cidade. E ele pode ser extremamente burocrático com relação a essas coisas. Tente não matá-lo. Mas se você tiver que matá-lo, eu vou entender perfeitamente. Agora que apareceu, galera, a sugestão na tela. É só aceitar. Você precisa de algo? Fico aberto 24 horas. Aceitei. Valeu, pangaré. E vamos que vamos. Aí, tem um sobrevivente ali. Sobrevivente, um xil. Vem cá, doidão. Vai me jogar essa bagaça? Você é quem sabe o quanto você é valioso. Eu quero te finalizar. Ah, puta merda. Errei ele. Ele passou de batido. Isso. Ah, decore. Ai. Não morreu. Agora morreu. Ai. Tem um zumbi aqui do meu lado. Não. Ué. Doidona. Ah. 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 Essas pragas vão ficar gritando no meu ouvido. No nosso ouvido, né? Não! Agora um carrinho, irmão! Erou! E eu erei também. Ai! Decolou! Quem mandou ficar atrás de mim? O de trás é cego? Não, não! Toma! Ai, que delícia! Beijou meu joelho! E tomei a porra! Não tem nada aqui! Dessa outra! Outro sobrevivente! Postil! Toma! Sabe quem me bateu! Ai! Estão triturando ele! Tem uma aqui atrás de mim! Tomei! Desgraçado! Toma! Não me bate mais! Eita! Esbocado! Resbordado! Não! Não! Estou aí não! Não é nada pessoal! Preciso dos supressores! Precisa é morrer! Desgraçado! Toma! Tomei! dá pra finalizar o caceta para de pular por cima dele sem finalizar bosta agora são dois não encontrou remoto eu quero apagá-lo que bosta velho olha os cadáveres que ele ou eles matou ou mataram ai tu me bateu e ainda bateu neide também após eu ter matado ele calou nada ele me bateu certamente porque eu estava perto do sobrevivente hostil ele ainda estava vivo é por isso que eu apanhei no lugar dele peguei armas de arremesso não tem um brinquedinho aqui pra você vai no carrinho vai ai não dá pra ver não dá pra saber se ele decolou não vai ser um evento ali do de um sobrevivente para poder ouvir a história dele não vou vou até ele Oh paparajinit! Takami! É um café Que miséria Já vem Reage isso E corre, joga ela Ai, ela parou de agir Tava esperando ela agir E atacar Para jogar ela para trás Jogar ela para trás Não sei nem porque Correu pela parede Me curar Mais dois kits médicos Que beleza Ai, tem outra ambulância lá Ai, não finalizou Tinha altura suficiente para poder Finalizá-lo Já subi o nível de lenda Mais um Que beleza Mais dois kits médicos Que beleza Mais ainda Vou aumentar aqui Regeneração Da vitalidade Vai, fiquei atrás Daquela Estátua ali Daquela pedra Que fica embaixo da estátua Melhor dizendo A abertura já está aqui Que beleza Vai quebrar Ah, se quebrar Não tem melhor não Tem mais de 99 Gasões Oh, não quebrou Que beleza Não tem como interagir Porque aqui é uma área segura Ah, não tem como pegar nada Tem esse dormioco aqui Que é o Tabit Sim, o que é? Você é o senhor Tabit Erdal O secretário da cidade? Este era o meu título Antes de toda a autoridade da cidade Ser dissolvida pela GRE E pelo governo federal Meu título não existe mais E além disso Não sou mais requisitado Ou permitido Para prover qualquer serviço A você Ou a qualquer um Então, adeus Não tão rápido, senhor Erdal A ordem de dissolução Requer que todos os oficiais locais Estejam a serviço da GRE E da autoridade provisória Conforme necessário Você está com a GRE? Estou procurando informações Sobre uma grande carga de suprimentos Escondida em algum lugar na cidade Você quer dizer O banca? Bem, caso você queira tomar posse dele Você precisa apresentar Um formulário 201 De necessidades da agência Um formulário JP401 De detalhes das operações Também um formulário 606 De autoridade especial compulsória E um formulário 302B De declaração de funções emergenciais Este último tem um prazo de validação De três dias Na melhor das circunstâncias O que não é o caso no momento Eu preciso disso agora Então sugiro que você empregue Um método tradicional De aceleração de processos governamentais Que seria? Suborno, é claro Eu preciso do carimbo de posse oficial Chancela do prefeito O prefeito foi visto pela última vez no hotel Encontre seu quarto E você deverá achar o selo Vou voltar a dormir Ué O mal deitor já tá puxando um ronco Tá, né Mais um que... Se suicidou Não? Não? Cabeça? Não é a opção? Isso! Não tinha aparecido a opção Poder picar O crânio dele? Quer descer? Vai lá Tadinha Não é a opção de coisa Agora deu pra finalizar Esse zumbi Ele não estava Embaixo dessa proteção de madeira Cobertura, né De madeira Tem vários loots aqui Escutei um Ouma Zumbi Que se matou Na armadilha de espinhos Não Trocava sem querer Queria ver a durabilidade dela Zero Já vou gastá-la já Tem quantos passos No inventário Na mochila é quatro Posso pegar quatro armas Nós vamos pegar três Três não, duas Não grita mais Acabou nada Mata um e aparece outro As pragas virais Bom que beleza Já foi Ah, munição Do rifle Acho que tinha esquecido De comprar com o vendedor No final da game Perderou Até rimei sem querer Não adianta matar essas pragas Quanto mais eu mato Mais elas aparecem Também não grita mais Eu escutei a respiração de outra viral A respiração dela Opa, que rapidez Que beleza Tinha que ser sempre assim Ah, ela tá ali Passando mal Acabou de se transformar em viral Toma A arma estava com Zero durabilidade E não gastei ela Ah Não gastei você Cala a boca Gastei Pronto Não, pega a arma dele Isso, agora interage com o cadáver Igual assim Joco de arma Vou me amarro Jogar com essa arma Compete Acho essa espada Muito irada Muito da hora Peguei a arma de remesso Não Ai, não é quando ela Trombar com um zumbi Que apareceu ali na minha frente De macacão branco Ah, uma carteira Com 42 pontos Que miséria O efeito do sol da minha caroça Que maneiro Faca Não compro e não uso Essa bagaça Vender os itens As armas Melhor dizendo Que eu peguei Pronto Ai, tem que trocar a arma Gastei Quero comprar alguma coisa Estou aberto para negócios Do anoitecer até o amanhecer É mesmo, pangariazão Vai entrar Por ali Mas antes Eu vou lutear aqui Tem uma caixa Que o arrobamento É muito difícil Está desse lado aqui Ou desse Não, está aqui De lado ali Desse lado aqui Aqui Sabia que estava Em um dos dois lados Essas duas coberturas Colagem Sei lá São iguais Vai quebrar Quebrou Só um tasquinho Sai do lugar Para baixo Para a esquerda Ah, foi muito Ai, que beleza É igual assim Vamos que vamos É nesse hotel, galera Que pegamos O carimbo Do prefeito Que é a forma De subornar O Tabit Belo exemplo Suborno Ninguém merece Tem mais Pra cá Ai, tem essa TV Gramar E destruir TVs Levanta, meu filho Toma Tomou bonito Tem como interagir Com essa outra bolsa Não Cadáver Errado Era esse cadáver Que eu tinha que interagir Não com esse aqui Tem zumbis Se não me engano Atrás dessa porta Aqui Mas não tem como entrar Já tinha escutado Não agora Mas antes E outras vezes Que eu joguei Respiração E também Zumbis batendo Naquela porta Pro lado de dentro Outra porta Não tem como Acessar Vai sair Um zumbido Aqui de baixo Após empurrar Esse armário Olha lá Sai numa lentidão Tadinho Não Apesar que Vou dar de cara Com um viral Já já Outra TV Olha o bug Galera A TV Tá subindo A parede Ela tá fazendo Ela fez Que nem Os virais Escalou a parede Eita Tinha outra TV Aqui Ai Eu chutei A TV Essa aqui E a outra Que do outro lado Caiu Queria chutar Ela também Ela estava Aqui na parede Meu chute Vagabundinho Esse chute Vagabundo É tão poderoso Assim Outra TV Ai Vai subir Também A TV Escalou a parede Também Outra Ai 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 A gente Tava só esperando Você Aparecer Tem como interagir Também Com essa bolsa Também Galera Essa outra TV Aqui Estava do lado De cá Eu chutei Essa TV Aqui Opa Não abajou Não Essa TV Ela escalou Aqui a parede E o chute Acertou Essa outra TV Que estava Do lado De cá Na parede Chute Vagabundo Poderoso Aqui tem Gasol Tinha quebrado Uma Aqui tem Mais Não Cadáver Ali se Mexeu Já escutado Um cadáver Se mexendo Se mexeu Não Cai Sei lá Até porque Cadáver Não se mexe A não ser Que um Estava Bugado Como já Aconteceu Não preciso Disso agora Desse item Mastigável Aconteceu De uma Viral Depois Que eu Batei Ela O cadáver Dela Se mexeu E uma Das gameplays Que eu Já joguei Queria me dar O bote Sai Eu não bati Não Dos instintos Dos instintos De incêndio Pensei Que tivesse Batido Essas Bolsas Dessas Duas Cores Galera Aqui Cinza Amarelo Sei lá Ou Cinza E laranja Sempre Dão Armas De níveis Cinzas E eu As pego Para Vendê-las Tem Olá Olá Também Ai Termina De interagir Isso Aqui Galera Ali é O ninho De Notívagos Aparecer Um Ou Apareceram Dois Notívagos Aqui Aqui É porque Eu estou Camuflado Disparou O Alerta Mesmo Não Estando A Noite É porque Aqui Está Escuro E É o Ninho Dos Voláteis E ao Mesmo Tempo Dos Notívagos Para quem Não Conhece Notívagos São Os Virais Noturnos Eles São Mais Agressivos Muito Mais Peguei Outro Punhal É Outro Punhal Perverso Não tem Como interagir Com essa Bolsa Luteu Tudo Galera Luteu Tudo Galera Quase Não saiu Mas saiu Lutear É comigo Mesmo O que Mais Me Prendeu Jogar Dailate É Isso Fazer Os Loots Para Acabou Não tem Nada Bateria Da Laterna Não Para você Ficar Na Moral Mais Mais Gas Por Aqui Escutei De Novo Barulho Do Cadáver Aqui Acho Que É Porque Passei Por Cima Dele Tem Mais Gas Duas Aqui Uma Só Pensei Que Era Mais De Uma Tem Nada Para Acabou A Agressividade A Porta Bateria Dela Na Terra Fica Na Moral A Porta Se Mexendo Zumbi Revoltado Da Vida Vai Sai Um Viral Da Aqui De Dentro Atras Dessa Porta Galera Não Sei Se É O Banheiro Ali Sei Lá Na Aquele Comodo Dá Pra Assistir Uma TV Aqui Fica Agachado Aqui Assistindo Saiu Morreu Já Fica Na Moral A Bateria Da Lanterna É Um Banheiro Tem Nada Pra Poder Pegar Aqui Aqui Tem Alguns Lutz Mais Nada Essa Caixa Aqui Galera Parece Uma Caixa De Armas Tem Vais Delas Espalhadas No Mapa Né Aqui Da Cidade Velha Sem Que São Caixas De Armas Mas Essa Aqui Não É Por isso Que Eu vou Arrombá-la É Aqui Dentro Que Está O Carimbo Do Prefeito Aqui Está Foi por isso Que Que Arrombei Aquela Caixa Para Sair Daqui Vocês Não Precisam Voltar Por Esse Caminho Aqui Que Eu Vim Tá É Só Vocês Descer Por Aqui Empurrar Esse Armário Interagir Com Essa Porta Que É A Porta Principal Do Hotel Do Sagão Né Sendo Que Agora Eu Vou Aparecer Num Térreo Aqui No Mapa Aqui Estou Não Não Erou Ai Parou De Correr Bagaça Eu Corri E Apertei O Botão De Chutar Poder Dar A Cotovelada Fazer Isso E Não Fez Parou De Correr Tinha Parado De Correr Dá Pra Vocês Sossegarem Tem 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 Muitos Zumbis Pra Poder Lutear Essa Havana Por Isso Até Eu Matar Um E Me Camuflar Vou Ignorar Tô Passando É do Outro Lado Tem Que Vê se Eu consigo Mirar Aqui Certinho Mirei Acertei Que Beleza Voltei Tabit Toma Seu Suborno Maravilha Prometo Abusar Dessa Chancela Com Toda A Pompa De Minha Nobre Corrupção Me Fala Sobre A Carga De Suprimentos WTF A Cidade Velha Detém Uma Classe De Cidadãos Muito Ricos Eles Sabiam Que Os Subúrbios Iriam Exaurir Seus Parcos Recursos E Os Pobres Miseráveis Iriam Nos Invadir Como Uma Nuvem De Gafanhotos Então Você Lacrou Suprimentos O Bunker Fica Abaixo Da Prefeitura Posso Monitorar Seu Procresso Através Da Frequência De Serviços Da Cidade Me Chame Pelo Rádio Se Até Falei O Até Depois O Até Foco Comer Com Atraso Porque Eu Não Esperava Eu Nunca Vi Esse Bug Dele Dele Querer Atravessar Aqui A Parede Tá Né Tinha Arrombado Prefeitura Fica Aqui Perto Não Não Vamos Carrimbo De Novo Isso Se Lascaram Ai Tem Um Air Drop Aqui Outra Pega A Vecividade Toma Que Mandou Aparecer Na Minha Frente Tinha Me Acertar Vai Suba Aí Esse Lixo Me Acertava De Mais Dois Lixos Tome Toma Também Ai Não Finalizou Finaliza Essa Praga Ah Qual Foi Caceta Vai Isso É pra ter Feito Isso Antes Bosta Toma Carro Nada Agora A tua Vem Bosta As vezes Pula Por cima Dos Inimigos Principalmente Humanos Ainda Tá Cheio Ai Tá Cheio Mas eu vou Descartar Um Cunhal Que O valor Dele Poder Vendê-lo É Mais Inferior Ainda Mais De Nível Cinza A Vez Pula Por cima Dos Inimigos Humanos E não Finaliza Como Aconteceu Durante A queda Né Não Tem Mais Passos Inventário Tem Que Vender As Armas Botei O Vendedor Que Fica Perto Na Segura Aqui Ai Passei Direto Não Tá Aqui Já Procurando Essa Caixinha Quero fazer Negócio Tinha Uma Arma De Nível Laranja Também É Bom Que Eu Vou Só Vender As Armas Vender O Pé Daqui Pronto Ai Eu Fiquei Onde? Fiquei Em cima Do Coqueiro Fiquei De nada Trouxona Sai Da frente Ai Dei Carrinho Não Foi Falta O Júlio Não Viu Entra Ló Galera Aqui Dentro Da Prefeitura Tem A Isra Do Do Jogo The Last Of Us Já Já Irei Mostrar Pra Vocês Vem Ai Que Delícia Decapitei O Creme Dele Ah Se Mete Aqui Não A Briga Aqui Tá Boa Cheguei Já No Limite Desgraçado Vem Na Covardia Vem Ai Morreu Com o efeito Da Morretia Já Foi Perdendo Dano Vem Agora Só Os Dois De Mão Na Mão Toma Isso Tenta Me agarrar Não vai Tentar Mais Me agarrar Porque Tá Mortinho Safado Galera Preferi Deixar Essa Missão Por Último Para Deixar Um Melhor Exatamente Por Último Que Não Só Vou Mostrar Pra Vocês A Esse Rag Do Jogo Como Eu Falei Antes Telés Alfonso Como Também Vou Mostrar Pra Vocês Que Vocês Iram Pegar Oito Airdrops Ao Fazerem Essa Missão Secundária Não Quer Auto Abraço Ai Que Delícia Acertei ele Junto Com a Vidraça Ainda Repartiu O corpo Dele Na Vertical Tem Uma Gasua Para Ca Debaixo Dessa Mesa Tem Mais Gasua Aqui Bateria Dando A Terra Fica Na Moral Depois Vou Ali Dentro Vamos Ver Logo Tem Um Zumbi Ali Sentadinho Descansando Meditando Será O que Está Fazendo Não Não Sabia Que Você Fazia Isso Por Isso Que Eu Não Entrei Toma Galera Aqui Tem Dois Suicidas Invisíveis Estão Camuflados Invisível Descansando Wtf Ai Dei de cara Com ele Galera Que é o Primeiro Que ele Mostra Para Vocês Aqui Vocês Não Viram Galera Tomei Um susto Pulei Daqui Da cadeira Eu Sabia Que Aparece Que Um Suicida Invisível Mas Nunca Sei Exatamente Onde Ele Aparece Ele Apareceu Aqui Ele Já Apareceu Para Me Já Para Cá E Outro Fica Aqui Dentro Também Invisível Por Aqui Só Chega Aqui Acho Que Vai Aparecer Ou Não É Porque Eu Camuflado Deixa Eu Arrombar Logo Essa Caixa Mas Depois Não Vem Mais Para Cá Não Quero Dar De Car Com Suicidas Não Não Sei Se Ai Isso Aqui Fica Uma Gazula Vai Não Sei Se Vai Respawnar Esses Suicidas Depois Vou Ter Que Entrar De Novo Aqui Nessa Área Que É A Prefeitura Esperar Passar Efeito A Camuflagem Para Ver Se Dá Tempo De Passar Ah Passou Ai Vou Morrer Não Posso Correr Não Só Por Correr Eu Vou Beijar E Morrer E Ele Vai Explodir Na Hora E Vai Matar Cadê Aqui Ai Eu Não Consegui Esquivar Dessa Vez Eu Fiquei Preso Aqui Quando Eu Esquivei Esquivar Com Atraso Fiquei Preso Olha Quanto Eu Perdi De Dano Isso Porque Não Foi Em Cheio Que Ele Me Acertou Se Tivesse Sido Em Cheio Eu Teria Morrido Então galera Consegui mostrar pra vocês Os dois suicidas Que ficam Escondidos E É Seu Guarda Ai Que Delícia Mais Um Corpo Repartido Na Vertical Galera O A S E Caraca Nossa Falei Pausar Respirar Isso É Galera Agora Sim Ela Aparecer Aqui No andar De cima Sei que Na volta Porque Agora Não tem Como Acessar Esse andar Aqui De cima Essa porta Que está Fechada Que vocês Podem Ver Ela vai Estar Aberta Moreu Vai Vou lá Embaixo Me Camoflei Que Tem Dois Zumbis Aqui Agora Só Tem Uma Bom Morreu Não Não Morreu Vai Morrer Vai Para De Não Toma Perdeu A mão Esquerda Não vai Me agarrar Mais Toma Vai Senação Cai Ló Isso E aí Cuspidor Ai O efeito Efeito Elástico No gancho Outra Glândula De veneno Alguém Planteou Eu tinha Pego Um Também Outro Cuspidor Tabith Tá me Ouvindo Se você estiver na prefeitura Poderia pegar algumas estacionárias das câmaras do presidente do conselho municipal Onde está o cartão de acesso pro bunker? O cartão de acesso? Claro Graças a uma série de eventos trágicos A cadeia de custódia deste cartão mudou frequentemente Mas acredito que finalmente parou nas mãos do capitão de polícia, Halim É de quem você precisa pegar Por que ele mesmo não abriu o bunker? Infelizmente, o capitão Halim não possui mais interesse em coisas materiais Ele frequentemente cambaleia próximo a UAK com vários outros ex-policiais Talvez ele ainda possua um vago senso da sua irmandade Ai, galera Eu ia rir aqui Segurei o riso Vocês viram? Esse zumbi grávido Que é o suicida Veio atrás de mim Ele respawnou, galera São só dois suicidas que aparecem aqui Vocês viram que ele respawnou? Foi atrás de mim, lá embaixo Eu fechei a porta Ele ficou atrás da porta Aí eu bati na porta E arremessei ele Pra trás Com a porta Ele caiu no chão e explodiu Ai, ai Segurei até o riso na hora Vai, subi Apertei o pulo pra subir Não subiu Não pulou Nem subiu Outro airdrop Aqui no lado direito No minimapo Escutei o demorador Que ele já ia jogar pedra em mim Ele que é o capitão Salim Alin, sei lá Vem cá, vem Ah, que bosta Maluco Ai Pô, o efeito O gancho ficou com o efeito de novo elástico Me empuxou logo Do jeito que eu queria que empuxasse Pra poder finalizá-lo Ai, passou Ai, passou Nas minhas orelhas Na minha orelha esquerda Tipo, na orelha direita Toma Ai, você te deixou puto Te deixei puto Então eu te deixei morto Ai, não finalizou Qual foi? Não finalizou Segurei o botão pra ter Ah, de droga Vai, finaliza ele Qual foi, cara? Qual foi o jogo? Tá me trollando? Ah, até que enfim Que bosta, Maluco Ai, cadê a arma dele? Cadê o cara? Como é que tu conseguiu sair? Na minha frente Assim, derramo tão rápido Cadê a arma desse cara aqui? Toma Ninguém te chamou aqui Isso Fica revoltadinho mesmo Toma Deixa eu pegar a arma dele aí Toma também Ai, peguei aquele Assassino Cadáver dessa zumbi Toma também Agora peguei Um executor E amarra fazer Essa missão secundária, galera Ai, pulei Por cima De uma zumbi Nem tinha visto Espaço dos inventórios Achei, não Ah, uma carteira Que miséria Só não foi tão miséria Por causa que o valor Foi 160 Ai, vai jogar pedrinha Capitão Halim Salim Sei lá Incremento Gladiador Quase não saiu também Mas saiu Nível 2 de dano Que beleza Vai, joga a pedra neles Isso Vai, joga de novo a pedra Acerta eles aí por mim Isso A Saturn Demodou Isso Ai, toma Não saiu do lugar Aguarda Vai mandando um Walker Ai, beijou A magia espírita Isso Geral morreu Não, só falta ela Ai Ai, matou ela Valeu What the fuck Eu já tinha caído Aqui Aterrissado E continuou ainda Balançando os braços Como se estivesse Em queda Ah, viral Qual foi Se mexe aqui não Não finalizou ela Merou Sabia o que você ia fazer Fica parado Me olhando Ah, tem outra praga aqui Quase que me jogou Me acertou a pedrinha Não, porque tem um demordor ali Que tu vai me Me bater Tô lá não Tô aqui Vai jogar essa bagaça Não, não Ai, errei Só me bateu Que errei Ai, tinha pilastra Que me atrapalhou A desilizar Vai tá batendo em quem? Vai não Vem na corrida Vem Ai, acertei Mano, morreu Deu chifrada Aqui no carro Toma É só pegar A chave No cadáver dele Obrigado Capitão Halim Halim Nunca gravei o nome Desse Demolidor Desse capitão Por isso que fiquei na dúvida Se era Salim Halim Sei lá Tem um zumbi aqui Deve tá aqui do outro lado Ah, tá ali Pensei Tinha limpado aqui a área Ai Tinha limpado Não O demolidor limpou a área Pra mim Depois que eu matei ele Faca Bosta Vai agarra aí meu filho Passe balançar os braços Que bosta Me amarro E vê-los Se lascando Agora é só entrar de volta Aqui na prefeitura Deram respawn Fecha essa porta aqui Porque se os virais Os virais não Os virais não apareceu não Eu vi ali que não apareceu Não respawnaram Se os Suicidas Respawnarem Não virão atrás de mim Aqui às vezes parece um Cuspidor invisível Aqui Toma Pro carbo que eu gastei Dessa vez gastei duas Escutei O zumbi é uma zumbi Mastigando Alguma carniça Será que está aqui em cima? Aqui em cima não fica Nenhuma zumbi? Tinha escutado Barulho De algum Ou Alguma Zumbi mastigando carniça Vem pra cá Vem Agora vocês veem Que a porta aqui Abriu No andar de cima E é desse elevador aqui Que vai sair um zumbi Que pertence A Eastrag The Last of Us Vem pra cá Não quero entrar Porque ali tem Uma viral Ou um viral Que vai sair dali De dentro Poder me camuflar Mas se eu me camuflar Provavelmente um zumbi Não vai Aparecer De dentro Dentro desse elevador Eu quero mostrar pra vocês Essa Eastrag Que tem uma caixa branca de arma Peguei a grana Saquei a grana Isso Vem Vem de novo Ué Tá mandando capoeira Ai que delícia Capoeira Salvou ou não A esquiva da capoeira Acho que tem gasoa pra cá Aqui Acho que tem mais gasoa pra cá Uma ou mais Ou duas Sei lá É aqui a lixeira Vazio Aqui Tu vem da onde? É você que estava invisível ali Mastigando a cabeça? Tá continuando tomando Até tu cair Morreu não De graça Morreu Morreu Acho que tem outra gasoa aqui Não tem não Tem não Na carteira Nem tinha visto Nem tinha reparado Agora galera Vai aparecer Vai abrir aqui o elevador Vamos ter aqui os insetos Que devem ser baratas E vai sair um zumbi Dali de dentro Que pertence a Eastrag Do jogo The Last of Us Vejam O nome dele é Clicker Só dar uma porrada Interagir com o cadáver dele Pra poder pegar o incremento Para as armas corpo a corpo Com o mesmo nome Desse zumbi Clicker Ó Peguei Esse incremento galera Ele é Equivale O incremento Rei Que eu sempre comemoro Quando eu pego um Aqui ó Vem escrito em inglês Mas ele Possui nível 2 Nos 3 Atributos Das armas Corpo a corpo Que são Dando Durabilidade Em manuseio É que nem O incremento Rei Os incrementos Reis né Que eu tenho mais de um Tenho 36 Agora é só voltar lá pra baixo Tem que arrombar a porta não Não Ainda bem Esse zumbi aqui Mastigando essa carniça Vem pra cá vem Só interagir Com o Tabit Por ordem do prefeito Todo o conteúdo do bunker Pertence agora a mim Fique longe dele ladrão Fique longe dele ladrão Doidão ainda Me bateu Vem cá vem Aí Demorei a ligada no terno Não Qual é a zumbi Para de machucar essa carniça Olha lá Pegava Isso Isso garoto É isso que eu queria que você fizesse Toma Você teve o que mereceu Tabit Diz đo Fiz Muitos Adiós Fiz Diz Cadê a arma dele? Tá aqui. Pega! Apareceu a opção pra poder pegar e depois sumiu. Agora, galera, é só usar o cartão de acesso nesse leitor magnético eletrônico. Pra cá tem mais alguns loots. Armas de níveis cinzas. Tem aquela dali, mas não sei se pra cá tem mais outra. Sei que tem outras aqui nesse bunker. Também tem caixa vermelha de armas. Sei que eu não arrombo elas. Aqui não tem nada. Opa! Pensei que tivesse mais uma sala ali. Ali tem uma caixa vermelha de armas. Aqui tem outra. Não perco tempo em arrombá-las. Só pego essas armas de níveis cinzas que eu estou pegando pra poder vender elas depois e aumentar mais a minha grana. Senão nem pegaria elas. Só subir aqui, ó. E aqui, galera? Que está? E Sam, aqui é Crane. Estou num bunker de suprimentos sob a prefeitura. Eu acho que ganhamos na loteria. São ótimas notícias, Crane. Obrigado. Você realmente conseguiu a ajuda do Tabith? Sim, mas eu tive que matá-lo no fim das contas. Entendo perfeitamente. Não tem como interagir com essa bolsa aqui porque a mochilha está cheia. Senão eu ia pegar mais armas de nível cinza. E aqui, como eu ia falar, galera? Eu fui interrompido pelo diálogo. Tem os oito airdrops. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E mais quatro do lado de cá. Aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Então vocês poderão... Poderão ou não? Melhor dizer, vocês irão pegar oito airdrops ao fazerem essa emissão secundária. Eu tinha pego três. Deduzo que eu tenho... Vou puxar aqui. Não sei se vai vir algum zumbi. Deduzo que eu tenha onze incrementos. Onze airdrops. Isso. Vou entregá-los para o intendente. E tenho dois packs de kit médicos. Um com 99, outro com 31. Isso porque, galera, eu não grafito kit médicos. Eu só arrombo as vans da ambulância. Ai! BG a parede. Não vou abrir com a caixa amarela ali. Mesmo tendo renovado, né? Fechado de novo. Mas vai estar vazio porque eu já tinha luteado antes. Já vai? Anoite em ser. Ah, para! Suba, meu filho! Pô, dá maior raiva quando ele fica balançando as mãos na garra, na beirada. Se não tiver essa altura, tudo bem, mas tinha altura para agarrar. Desligo esse rádio. Musiquinha chata. Preciso comprar munições? Acho que não. não gastei armas de fogo. Preciso comprar no início da... comecei a gravar, mas tinha esquecido. Depois eu peguei munição no carro da polícia. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. É mesmo, pangaleazão. Vender os itens valiosos. Vender as duas armas que eu gastei? Meia grana, galera. Meia grana, galera. 869 mil, 759. Que beleza! Uau! Para você também, coisa chata do escambau. Próxima arma, acima de 1971 de dano. Vou entregar logo zero drops. já já pego as próximas armas no estoque. Mais duas. Subi mais um nível de lenda. Que beleza! Vender essas três armas. Vou aumentar aqui. Estamina. Próximo ponto de lenda que eu obter. eu vou aumentar aqui usando as armas de fogo. 2.056 acho que não tem mais armas com danos abaixo de 2.000 2.057 é, são elas duas 2.057 ataco de baseball mortal 2.056, não tinha visto o nome aqui está, coice negra já já começarei a jogar com armas acima de 2.000 de dano e aí irei jogar com elas na DLC até Fallen, que falta jogar galera essa foi a missão secundária o bunker que joguei e finalizei e inclusive galera completei a playlist do canal da Elite Missões Secundárias vou encerrar agora e voltarei em breve com outras gameplays no canal inclusive galera com a gameplay da DLC The Fallen espero que vocês tenham curtido e gostado bastante das gameplays das missões secundárias um grande abraço para todos vocês e até lá parece confortável parece confortável então o o o o o o Obrigado.